Aí gente, não se esqueça de subscrever. Você já pensou se usei Nadine Zidane, o astro do futebol, o homem que deu baile à seleção do Brasil. Não tô falando dessa seleção fraca de agora, tô falando daquela seleção das estrelas. Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos e Rivaldo. Aí olha, o único homem que o Ronaldinho apertou as mãos, as duas mãos a ele. Mas ele recusou treinar a seleção do Brasil e disse o seguinte, não vou treinar uma seleção de tiktokeros, de jogadores que gostam de ficar a dançar. Olha só essas imagens, ele viu esse vídeo da seleção do Brasil atualmente em Catar, a equipe que só dançava mais do que jogava. Ele fez bem? Sim, para mim ele fez bem não treinar essa seleção de dançarinos, de tiktokeros. E ele disse o seguinte, não vou treinar a seleção dos tiktokeros. O que você acha? Comente aí, valeu. E de onde você fala? Aqui eu falo de São Paulo.